Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Force X Bem, tem vários caminhos para seguir Eu estou indo na direção oposta do lobisomem que eu saí na porrada no último episódio Porque, tipo, provavelmente lá é o caminho certo, então aqui é o caminho errado Então eu tenho que olhar o caminho errado primeiro para ver o que eu consigo Porra, mas... Aí como é que eu vou saber que tem coisa que... Não deve ter nada não, doideira da minha cabeça Vamos seguindo Para cá não tem nada, para esse cantinho aqui tem... Opa, tem... Os milhareszinho E, pô, uma coisa que eu ia fazer, que eu tinha esquecido quando eu fui lá no castelo Eu iria, é... Tentar consertar Opa É, melhor... Eu falo que é... Pega, pelo menos pega isso aqui Resistência a gelo, legal Pega, eu peguei? Tá, peguei Enfim Falou que eu tenho que voltar para a fortaleza Porém, tipo, eu não posso voltar para a fortaleza, tá? Tipo Ah, tá Entendi Caraca, o outro rei chegou aqui O que tá acontecendo? O que ele tá fazendo aqui? Vocês sabem quem esse cara é? Ele é o... Um dos reisões grandões Eita Não, ele chamou o cara para a porrada mesmo Vem ticando que eu faço em machadinha Mas, porra, o maluco, ele não parece ser pouca merda não, sinceramente Não é pouca merda Oh, meu Deus Todo mundo faz um impacto Isso é muito bom Não é pouca merda Não é pouca merda Mas, porra, o maluco Essa é a sua Essa mina é pica, hein? Pô, mas é foda que eu uso o maior espadão de gancho na cutscene e tá com uma espadinha ridiculinha, pequenitita. Ah, ela é chefe das magas, sei lá. Gente, o que tá acontecendo? Que reunião é essa? Ah, o cara já voltou pro... Pô, pessoal, adora fazer cutscene desse navio, hein? Meu Deus do céu. Navio? O negócio voando pra caralho. Mas ele parece um navio, mas tá voando, então não é navio. Aê, capítulo 5. Ué, ele tá na minha party agora? Entendi nada. Tá, eu vou... Eu não sei se a gente vai ter que ir pro negócio de gelo agora. Porém... É bom ter, né? Cadê? Ah, aqui o Frost Registro. Pô, vou comprar tudo. O que der, no caso. Aí, ó, aproveitar que eu tô aqui... Eu não sei nem como é que faz, mas vou reparar. Ah, o Cure Metal serve pra isso. Entendi. Eu tô com 7 metardes, tá. Eu vou subir um level do... Robot Factory? Ah, o máximo dele é level 2. Entendi. A barreira também vou subir o level. O canhão vou subir o level. A energia em si do negócio... Ah! Que isso que... Ah... Agora compreendi. Hum... Chain, o que que é Chain? Ah, e queria um... Uma dungeon doideira. Depois eu vou ver sobre. Agora eu posso ter mais... Robôs. Tá. Comprei todos os robôs. Power up. Tá. Power up dos robôs. Vou botar um level 2. É, agora vai ficar um pouco mais... Acredito eu, né? Vai ficar um pouco mais tranquilo na próxima parada. Tenho agora 3 cargas de defesa. Tenho um correiro de robô forte. Mais barreira. Mais HP do negócio. E é isso. Agora eu vou salvar. E com você. Eu preferiria não estar com ele, né? Mas está obrigatório usar ele nessa hora. Eu acho que a gente tem que ir atrás... Não sei se a gente tem que ir atrás do... Deve ser aqui. Tá. Agora a gente tem que ir em direção... A caverna que tem ali na frente. Vamos seguindo. É, realmente eu estou... Batendo muito mais... Do que antes. Porque eu estava batendo o mesmo bicho. Antes eu estava tipo... Batendo... Cento e cinquenta neles. Agora eu estou batendo trezentos. Agora eu estou batendo trezentos, cara. Porra. Abaixa nesse mapa. Agora eu estou batendo. Boa. Têm uns nervosos aqui no tanto. Vamos continuar seguindo Mais lagartixa Depósitos de mithril Com 10 mil mithril numa porrada só Que delícia Oh, caceta Caralho Pô, tenho que dar a volta aqui pra conseguir chegar lá Mas porra, onde? Ah, aqui Pelo menos essa espada tem um alcance bom Deixa eu ver Eu vim dali Tem mais um lugarzinho pra ir aqui embaixo Vou aqui primeiro antes de começar a subir pra Aí, sabia? Nossa, tu vai tendo muito mais força Acho muito na hora como Tipo, em jogos que a gente não sabe desgraça de coisa nenhuma sobre E com o tempo a gente vai aprendendo Tipo, fica nítido O como o nosso personagem vai melhorando E se Eu falo isso e quase morro Me rela aí que eu não quero gastar um negócio não Ô, doida É ela Valeu Ó, eu tô precisando De... acho que é Knockback, tá ligado? Que tem Que aí Isso aí Vai ajudar um cado Caceta Quase Quase Que isso O que que tá me dando Dão assim Ô, como eu visto Eu também preciso realmente De mais defesa Eu dou muito canhão de papel Claro É o tipo de build que eu mais faço De todos os jogos Porém Tem momentos que não dá pra ser Né? Porra Que saco Vou bater o maluco Já tá Tipo Me recuando Também é aquilo É a ausência de um escudo Né? Eu não tenho escudo Morre 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 Pronto, já está destruído. Conseguiu um chapéu elegante, que bonito. Eu vou ver primeiro o que tem para cá. Credo, Jesus Cristo. Ele morreu aqui. Achei, teria alguma coisa para cá pelo menos. Que isso, como é que você teletransportou aqui do lado? Ele morreu. Pô, esse lugar super parecia uma coisa que ia ter. Tipo, pelo menos uma caixinha de item. Mas não teve nada. Mas pelo menos é XP, né? XP é XP. Pelo menos uma caixinha de item. Tá, é... Pra mim já tinha acabado os bichos batendo no negócio, mas tipo... Mano... Enquanto tiver bicho batendo nisso é super em vão. Mas uma coisa que eu gostaria de saber é se tem como você melhorar essa galera... Que cai junto contigo, né? Esses assistentes. E também se dá para arrumar outros no futuro. Tô no lugar certo? Tô... Tô no lugar muito certo. Tô no lugar certo. E tipo, claro, eles ficam mais fortes quando somem de level. Mas além disso... Caceta, Jesus do céu! Tá, agora eu não sei direito onde é que eu tenho que ir... Ah, se é underground, ele deve ser por aqui, né? Ah, esse bicho pentejo vai falar comigo de novo. Eu falo isso, mas o que ele dá é muito bom. Ah... Acho que não é pra cá mesmo, não. Ah, tem a descer a escada. Olha, lugar novo pelo menos. Eita! É muito cascalho! Vamo que vamo, povo! O que é isso aqui tá vendo? É... tá... Ou não tá usando magia? Ai, caceta! Eu sinto que eu dei mole, eu sinto que esse grupo tinha que ter pelo menos alguém pra tancar. Agora eu tô sentindo isso. Agora eu tô sentindo isso. Mas eu acho que... Dá pra fazer mesmo assim. Na verdade eu tinha que ter olhado primeiro... Quanto que falta pra eu upar... Não exigir usar itens. Mas eu acho que tá tranquilo. É só focar em bater naquilo ali. O que que tá acontecendo nesse warning aí? Opa! Show de bola! Agora é só chapuletar esses bichos. Pô, mas é muito bicho! Ah, e infelizmente aquele item que deixa imortal por um tempo... Ele... É... Ele, infelizmente, ele é gasto, ele é consumível... Ah, usei o negócio errado. Tudo bem, acontece. Tá, o robô ajuda a nós. Não, não, corre, corre, corre! Caraca, moleque! Quase muito que bom! Tem um boss ali! Moleque, eu nem sabia. Que doideira! Pô, foda que tem essa... Essa ladeirinha aqui, os negócios... Se você ficar longe, você bate... O golpe bate lá, tá ligado? Não sei se ficou confuso. Talvez tenha ficado confuso. Mas ele bate na... Na dobrinha do negócio. Ele bate no chão, no caso. Ah, por que que eu não posso bater aqui? O que que tá vendo? Será que eu tenho que descer? Sei lá. É, tem uma parada trancada aqui. Tem um boss aqui... Tem um boss aqui... Ai, tem outro! Nossa, tem uma galera foda aqui! Caralho! Cadê o robôzinho? Que isso, credo! Não, galera. Se for pra atacar, é pra atacar naquele bichão ali. É pra atacar no... Ui! É cara, eu vim pra esse lugar... Que isso, cara! Ai meu Deus, eu tô sem... Eu tô sem vida! Eu preciso... Quanto que falta pra ocupar? Nossa, falta muita coisa! É cara, cadê... Cadê a merda dos robôs pra... Ah, o robô tá vindo pra cá. Glória a Deus! Mas eu não tinha mais robô! Alguém roubou meu robô! Eita, de onde é que veio esse golpe? Meu Deus! Cara, tem um condom dando choque lá da puta que pariu! Ah, meu Deus! Ah, porra, maluco! Tipo, se só tivessem esse... Estaria tranquilo, mas começa sempre a ficar aparecendo mais... Ah, ganhamos! Tá, tranquilo! Ui! Agora finalmente posso voltar pra cá... Pra poder pegar... É, todas essas áreas são trancadas... Então... Ui! Ui! Voltar pra... Voltar... É, voltar pra esse cara, no caso! Então, vou finalizar o episódio por aqui... No próximo episódio vou estar continuando esse dungeon... E vendo que a história tenha nos mostrado! Então, até o próximo episódio! É nóis! Mar 마 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